Música Eu vou dar um chuveiro desse cara Não é doido, é? Nada, menino Mas não pode falar, não Nós fizemos uma Renúncia pelo rádio, pelo qual ponto Três elementos que acabaram de assaltar São piratópolis ali próximo à oficina do sul Aí nós copiamos pelo rádio Fazendo ronda, rotideira ali na Morada Nova, copiamos e seguimos em frente Ao passar na rua 16, meu irmão parente, se deparamos com esses três elementos que jogaram a arma fora, duas armas brancas Fizemos a busca, encontramos valores e dinheiro, passamos lá para o Copom e pegamos uma maçã de que eram os três elementos que tinham feito o roubo nessa bateria